Música Durante o encontro online desta semana dos representantes do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 foi definido que as celebrações religiosas com a presença de fiéis vão ser suspensas. A decisão ocorreu devido ao aumento contínuo dos casos confirmados de coronavírus em Juiz de Fora e nos municípios da macro-região. A videoconferência contou com as participações do presidente do Conselho dos Pastores de Juiz de Fora, o pastor Charles Marçal, do arcebispo metropolitano da cidade, Dom Gil Antônio Moreira, além do presidente da Assembleia de Deus, pastor Moisés Pereira. As missas e cultos poderão ser feitas apenas de forma virtual. Dentro de 14 dias haverá uma nova avaliação sobre o assunto. Durante a reunião e em defesa da não realização de celebrações presenciais, o coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste, Rodrigo Barros, apresentou dados de incidência da Covid-19 na macro-região de Juiz de Fora. Segundo o Comitê Extraordinário do Estado, entre os dias 14 e 21 de junho, a taxa de incidência do coronavírus da região era de 27,1 para cada 100 mil habitantes. Na semana seguinte, essa taxa passou para 48,9. O promotor também apresentou outro problema que já atinge quase todas as cidades do Brasil, dificuldade de compra de medicamentos para sedação de pacientes com Covid-19. Além disso, o comitê aprovou a volta do funcionamento dos restaurantes aos sábados, das 11 da manhã às 3 horas da tarde. Já os domingos e feriados, os restaurantes vão poder funcionar somente por delivery ou entrega no balcão. Durante a videoconferência, o prefeito Antônio Almas informou que dos 1.730 casos confirmados de coronavírus em Juiz de Fora, 979 pessoas já são consideradas curadas, segundo os dados revelados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde. Outros detalhes você encontra em nosso site ou redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto